E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Botoqueiros do Bairro. É gente boa, hein? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, 17 de junho. De manhãzinha já tá meio frio aqui em Rio Preto, hein? São José do Rio Preto, tá frio. Vou buscar meu pãozinho matinal. E aí gente boa, viu? Hoje é o Moto Diário 32. Olha, já fiz 32 vídeos só de Moto Diário, hein? É, na verdade, o Moto Diário meu segue desde a Lander, né? Então, eu acho que da Vulcan tem 12. O resto é tudo da Lander. Vamos lá, gente boa. Olha só como é que pra fazer curva é fácil com essa moto. Você vai deitando, ela já vai virando. Ó, ó. Eu não gosto muito de acelerar em curva, tá? É um jeito meu. Tem gente que acelera, eu não acelero. Se tiver muita areia, você já viu, né? Mas aqui tá... Isso aqui é um tapete, gente. Isso aqui não tem problema, não. Deixa eu fechar a viseirinha. Vou fechar a viseira. Puf, fechei a viseira. E aí, gente boa. É gostoso esse arzinho da manhã, viu? Solzinho. Ah, esse cheirinho gostoso. Ontem eu levei a moto pra revisão, né? Tá tudo revisão... Tá revisão feita. Agora eu vou fazer... Vou ter que dar uma maciada nela, né? Mais forte. Foi o que o rapaz da revisão falou lá. Manoel, eu vou dar umas esticadinhas na moto e tudo mais. Pra ela ficar mais elástica. O período... O período que você usou, né? Que é o da... O pré-amaciamento já tá feito. 20 mil quilômetros. Agora é... Vou pegar uma rodovia aí, Manoel. Eu tô sem placa, gente. Aqui no estado de São Paulo. O Detran não tá abrindo. Eu dei entrada na documentação. Vai fazer 30 dias. Eu peguei o número da placa. Já passei pro seguro. Tá tudo certo. Só que... Não veio ainda o documento pra emplacar. E aí, ontem eu falei com o despachante. Ele não me falou nada. Eu vou lá hoje. Vou lá falar com ele. Falar, ó, meu amigo. Preciso viajar com a moto. Formar uma desculpa pra ir lá, né? Aí eu vou. Tá vendo o trânsito, ó? Aqui tem um radar agora. O trânsito aqui, pessoal, tá meio intenso hoje, hein? Eu já entro aqui do lado, ó. Na minha entradinha. Então não adianta querer correr aqui, porque não vai, né? Se eu fosse pegar uma viagem, daria pra esticar mais a moto. Mas eu já entro aqui, ó. Tá vendo? Tô entrando. Entrei. Ai, ai. Eu pego meu pão, né? Tomo meu cafezinho da manhã. O dia tá limpo, tá gostoso. Ei, gente boa, hein? Sábado eu vou fazer a tomada com o Juninho 03. Ele vai pegar a moto pra fazer o vídeo com a Vulcan. Eu vou fazer com a GS dele. E aí nós vamos fazer um bem bolado. Eu não prefiro. O rapaz passou. Vocês viram, né? E eu esperei. A viseira tá fechada. Vou ter que abrir ela. Porque se você para, ela vai embaçando. Ela desembaça, né? Mas ela demora um pouco. Conforme você vai andando, ela desembaça. Mas eu vou abrir aqui. Pronto, abriu. Aí. Esse ar quente, né? Essa gelinha, sai aquele arzinho quente dos pulmões com aquela fumacinha. É isso aí, galera. Vou lá buscar meu pão pra tomada de café da manhã. Eu começo o trabalho já às oito, né? Agora falta 15 pras oito. Agora. Essa aqui é a Avenida Potirendaba, de São José do Rio Preto. Uma avenida muito conhecida. Você chegar em alguém e falar, onde fica a Avenida Potirendaba? E se você estiver lá na Zona Norte, o cara é capaz de falar para você, ó, fica lá na Zona Sul. Muito conhecida essa avenida. Êêê, pessoal, hein? Ó, não dá pra correr muito com a moto na cidade. Não tem condição. É, não dá nem pra chegar em 4 mil giros, pra falar a verdade. Se eu pôr a sexta marcha aqui e pôr os 4 mil giros, eu causo um acidente. Não tem condição. Você tem que andar de boa mesmo, aí, ó. Por isso que eu vou ter que pegar umas rodovias, pra dar umas amaciadas mesmo. Porque se eu ficar só na cidade, aí não, né? Aí não amaceia do jeito que deve ser, né? Esse final de semana eu vou lá pra Olímpia. Eu vou fazer a tomada com o Juninho. Depois eu vou lá pra Olímpia, pra dar uma volta. E depois, talvez, no domingo eu vou em Votuporanga, pra dar uma volta. E aí eu vou filmar tudo. Aqui, ó. Chegou a... Essa padaria aqui chama Senhor dos Pães. Antigamente chamava Padaria Natália. Eu preferia o nome antigo. Quando era Natália, era mais bonito. Senhor dos Pães, eu não gostei, não. E aí, gente boa, hein? Vamos lá. Vamos parar a moto aqui. Deixa eu parar longe, pra o cara poder sair, né? Aí, beleza. Olha esse barulhinho, tá vendo? É meu celular me avisando, Manoel. Tá na hora de trabalhar. Deixa eu... Parar ele aqui. Parei. Pronto, o barulhinho parou. Pessoal, daqui um pouco eu volto. É isso aí, galera. Vamos que vamos, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vambora. Eu demorei, hein, gente? Pra vocês aí, foi vapit-vupit, né? Mas eu demorei aqui, porque eu tive que esperar ficar pronto os pães. E aí, eu pus ele dentro da minha jaqueta. Entre a minha barriguinha e a jaqueta. Tá quentinho a minha barriga. Ai, gente boa. Vamos lá. Ei, ai, ai, hein? Agora já é oito horas da manhã. Esse pão fazer eu esperar, me enrolou meu dia. São dez minutinhos preciosos que eu perdi. Vamos lá. É isso aí, galera. Ó, quarta-feira, 16. É 16 hoje? 16, 15 foi segunda. Terça foi 16. Hoje é 17. 17 de junho de 2020. Mais um dia, pessoal. É isso aí. Foi um videozinho rápido, tá? Só pra ir buscar o pão. E vamos ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!